Aí pessoal, quem nunca viu um sistema de ligação funcionar Esse se chama pivô central, esse sistema, tá? Onde a máquina vai rodando devagar Bem calibradinha, largando, uma chuva Ela é uma chuva artificial, tá? Mas tá aí, hoje eu quero explicar pra vocês, pessoal Por que que eu fiz um vídeo Há uns 60 dias atrás, explicando Que se gasta uma grande quantidade de água pra se produzir Vocês lembram que naquele vídeo eu citei a importância de nós, produtores rurais Mantermos nossas APPs Onde nascem as águas Mantermos mato ao redor dos nossos rios, dos nossos códigos E isso nós, agricultores brasileiros, fizemos muito bem feito Aliás, nós temos o código florestal mais arrochado Mais justo Mas ele foi bom Graças a Deus, o código florestal Nós não precisamos reclamar Nós brasileiros, estamos sim Mantendo nossas APPs em pé Nossas reservas preservadas Nós precisamos, de fato, ter Essas matas, esses rios Todos protegidos pra ter água Ah, mas você falou que pra produzir um quilo de feijão, por exemplo Gasta centenas de litros d'água Então agora eu vou explicar Olha aqui, pessoal Uma parte dessa água que cai no solo Ela vai evaporar Mas isso não quer dizer que vai se perder a água Bem pelo contrário Ela vai acabar voltando de novo pra atmosfera Tornando-se novamente nuvem Enfim Todo aquele processo Pra novamente Chover E ter água Nos nossos rios Nos nossos córregos E outra parte Muito, muito grande Vai pro subsolo Volta de novo Lá pra dentro do solo Pra Novamente Ela largar dentro de suas cabeceiras Olhos d'água Vertentes Então é isso É o ciclo das águas O ciclo da produção é isso Por isso que no supermercado Você não compra Um quilo de feijão, por exemplo Com duzentos litros d'água Lá naquele quilo de feijão Só vai ter cento e vinte ml de água Que é exatamente de doze a treze por cento de umidade Que o grão tem Aqui foi plantado há poucos dias Tá ok, nem germinou ainda Aí tá o solo Muitas vezes o pessoal Que mora Cidades grandes Não consegue entender Um professor muitas vezes Não consegue passar pro seu aluno Como que é feita A produção agrícola Como que se faz pra produzir O feijão, o arroz O milho, a batata A carne, enfim Toda a produção que A gente acaba indo comprar no supermercado Hoje é dia sete de outubro Acredito que em quinze dias Já tá chovendo aqui no Estado Tocantins O equipamento já não vai mais precisar ser usado Vai se usar a irrigação novamente Depois só no mês de junho do ano que vem Tudo feito com muita Muita sustentabilidade Tudo com um projeto bem feito Com autórga d'água Licenças ambientais Aqui uma área de sequeiro Podem ver aqui Foi colhido milho Tá aí a palhada Aqui aguardando agora O início das chuvas Aqui uns quinze, vinte dias Como eu falei Pra começar novamente o ciclo De produção Eu tenho certeza que é a agricultura Que mais preserva no planeta E não é só preservar a mata não É todo tipo de preservação Inclusive o Brasil é campeão Mundial em devolução de embalagens Aquelas embalagens de defensivos Que a gente usa A agricultura brasileira devolve Quase cem por cento Tá pessoal Esse Brasil é show de bola Um país que tem tudo pra dar certo Aliás já tá dando certo Sempre deu certo Sempre deu certo É só o povo brasileiro Ser um pouquinho mais brasileiro Gostar mais do seu país Tá, a gente fica muito triste Quando vê pessoas Desinformadas Querendo dar pitaco Principalmente na agricultura Tá A gente produz Com alegria Produz alimento É daqui que sai o sustento Da nossa família Nós precisamos ganhar dinheiro Se o agricultor não ganhar dinheiro Ele não permanece Na atividade Tá Então é isso pessoal Com fé em Deus Vai dar tudo certo O nosso país vai atravessar Essa crise E vamos em frente Música 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 Legenda Adriana Zanotto